Oi Gui esse peixe, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra Tu quer ver ela fuder, da mamonha, da modela Tu quer ver ela transar, dar o risque na mão dela Tu quer ver ela mamar, da balinha na mão dela Quando ela chega no pai, ela se revela Se ataca no pau, sereca, sereca no pau, sereca Se ataca no pau, sereca, sereca no pau, sereca Se ataca no pau, sereca, sereca no pau, sereca Se ataca no pau, sereca Na dezessete ela fuma maconha, na dezessete ela toma balinha Tá na cara de todos maloca, e no final ela senta na... Citaram, 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 citaram Quando anda forte nela, ela só quer conseguir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Tu quer ver ela foder, da maconha, da modela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Quando ela chega no pai, ela se revela Na dezessete ela fuma maconha, na dezessete ela toma balinha Na dezessete ela fuma maconha, na dezessete ela toma balinha Joga na cara de todos maloca, e no final ela senta na Sentaram, 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 sentaram Quando anda forte nela, ela só quer conseguir a vida Quando anda forte nela, ela só quer conseguir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica